Mete o pé na porta e qualquer um dirige o melhor time do Brasil. É só falar, não pode, não pode isso. Ah, Oswaldo, os caras também, claro que tem direito de vir aqui. Se você perguntar pra mim assim, Oswaldo, você acha que o Brasil precisa de treinadores estrangeiros? Eu vou te responder, claro, precisamos muito. É claro, temos que ter treinadores estrangeiros. Na bocha, no arco e flecha, no esgrima, no water polo, na ginástica olímpica, no handball. Ah, meu futebol, meu amigo, não precisa. Só se vier o guardiota, o Zé Bombeiro, que ela é f***. Vai falar o quê no guardiota? Já viu o time do sítio jogar? Eu nunca vi nada igual àquilo. Claro, tem que ter tempo pra trabalhar. Se não tiver tempo pra trabalhar, não vai fazer. Tem cinco anos no Caxima. No final, meu time jogava por música. Se você ficar 30 dias trabalhando, 28, você não vai chegar a lugar nenhum. Mete o pé na porta e qualquer um dirige o melhor time do Brasil. É só falar, ou pois...